O cantor e compositor Chico Buarque garante que em 1975 viu discos voadores no céu. Você já viu um disco voador? Eu vi um congresso de discos voadores, não posso dizer que sejam discos voadores porque... Ah, você viu vários discos voadores? Vários. Era uma esquadrinha de discos voadores? É, o que eu vi era uma coisa assim. Aonde você viu? Aqui, aqui no Rio. Aí eu fui pro show, eu fazia um show com a Bethânia no Canecão. Mas tinha uma porção, no céu. Aí fui lá e uma porção de gente tinha visto, várias pessoas tinham visto. Músicos e tal. Eu digo uma coisa, eu tomava uma maturidade, podia ser o que fosse. No dia seguinte, procurei no jornal, alguém falava que eram sondas, não sei o que. Mas uma porção de gente... E eu fui pela praia... Não tinha nada no jornal no dia seguinte? Nada, nada, ninguém fala por isso que eu estou achando bem engraçado. Só você? Parece besteira. Não, várias pessoas viram. É meio besteira falar isso porque eu também não estou querendo dar um ar de... de coisa maior para isso. Por que não? Pode ser uma besteira. Agora, eu fui pela praia, o que é engraçado é a reação diante disso. Por isso que eu era. Porque eu fiquei vendo assim, fascinando aquelas coisas que surgiam de trás ali da gávea. E um, e um, e um, e um. E outro que... E tinha um vários. Tinha um assim... Quer dizer, não era... E era junho. Lembra que era junho. E não era um balão. Mas... E havia balões no céu. Mas era um... Fazer uns movimentos assim... Horizontais e... Bem rápido. E paravam no meio. Depois, assim, geométricos. E um pra trás da montanha. Depois tinha também os espiroquetas. Eu queria assim... Tchum, 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 tchum. Tchum, tchum.